Morro Redondo está se destacando pelos doces caseiros e coloniais e pelo turismo rural, através do roteiro Morro de Amores. Para divulgar ainda mais essa tradição e o potencial turístico, o município se prepara para a primeira feira de doces coloniais Morro de Amores, que acontece paralelo a Fena Doce de Pelotas. A partir da implantação do roteiro turístico Morro de Amores, que reúne diversos empreendimentos, o município de Morro Redondo, distante 40 quilômetros de Pelotas, se consolida como um polo de agroindústrias de doces caseiros e coloniais. É nesse município, situado na Serra do Sul, que entre outros doces é mantido o tradicional origone. Confira! Esse aqui é o origone, que é um pêssego seco só e desidratado. Esse aqui é um pêssego passado numa calda e seco também na estufa, que é o pêssego glacê. E esse aqui é o pêssego seco, que é descascado, passado na calda e seco com o caroço. O processo é todo artesanal? Todo artesanal. Então, eles passam, todos eles, mais ou menos, uma semana na estufa. Esse aqui que demora mais, uns 15 dias, mais ou menos. Por causa que a polpa dele fica mais grossa, então ele custa mais a secar. Mas, esse aqui, como não tem açúcar nenhum, o pessoal usa até diabético e fica usando aquele lá, porque não tinha nenhum açúcar. Mas, esses outros dois também, mas aqui vai no rótulo especificado, que vai de açúcar, né? Então, não tem problema de misturar, no caso, porque são completamente diferentes. E as receitas são tradicionais? É já de família? Vem passando já há anos? Vem há muitos anos, né? Da época da minha avó, depois da minha mãe ficou trabalhando. E agora, estou eu na volta aqui dos taxos, né? Tentando manter até onde, não sei, mas vamos lá, né? Olha, nós participamos da Fena Doce, né? Não temos estande, mas a gente, geralmente, coloca em quase todos os estandes na Fena Doce. Neuza, outro produto da Agroindústria Santa Rita é as passas, né? Que frutas vocês fazem com passas? Olha, nós fizemos de passas, nós fizemos passas de pêssego, de goiaba e de maçã, né? Então, assim, ó, essas passas de pêssego é o nosso carro-chefe, que foi, toda a vida se fez isso aqui. Todo o tempo da fábrica trabalhando, se começou com as passas de pêssego e é o que eu pretendo manter. Porque esse aqui é todo um produto, todo manual, todo, né? Então, ele é artesanal, ele demora bastante para ser feito, bem difícil, né? E agora, ultimamente, nós fizemos essas passas de goiaba também, e agora essas passas de maçã também, ó. Então, a gente está fazendo... Essa aqui também está tendo bastante saída. A gente pega um pêssego in natura, ele vai para processar lá, né? Então, ele é lavado, descascado, tira o caroço. Depois é passado em uma calda, né? E aí, essa calda, ele fica de um dia para o outro, escorrendo, né? Depois, no outro dia, nós pegamos outra calda, com outro tanto de açúcar, botamos esse espêssego dentro, né? Ele passa de novo, fica até o outro dia escorrendo de novo, né? E depois, as meninas montam esses bolinhos que vai para a estufa. Aí, eles ficam assim, ó, um ladinho, ele fica mais alto, né? Depois, você tem que ajeitar para fazer os dois lados iguais, né? E aí, eles ficam mais ou menos uns 20 dias secando. Só que aí, você precisa virar eles, né? Em dois, três dias, você tem que virar para secar os dois lados, né? Para depois vir para o processo de embalagem, que seria esse aqui, que seria o final, né? E os outros produtos que vocês têm também? A pêssegada, a figada, a bananada... Temos pêssegada, figada, a bananada, temos banana com castanha, figada com nozes, goiabada com coco, né? E aí, temos os casadinhos, que são dois sabores da mesma caixa, né? Para... Que ajuda o pessoal, né? Se querem levar, não podem levar, adquirir uma bandeja de cada, leva dois sabores numa caixa só. Esse também está tendo bastante saída agora. A agroindústria Santa Rita fazendo jus à fama, né? Da região, doce, doce, né? Estamos aqui fazendo os doces coloniais. E tradicionais. E tradicionais. Mantendo as origens, né? Mantendo as origens, né? As características originais. É, a gente procura fazer o mais original possível aqui, né? Seja inverno ou verão, Morro Redondo oferece diversidade cultural e gastronômica. E agora se prepara para realizar a primeira feira de doces coloniais Morro de Amores. O objetivo é atingir o público que vem participar da Fena Doce, de outros municípios do estado e até de fora do estado e do Brasil, para que possam conhecer a região e conhecer outras belezas que a região também apresenta, inclusive na área da culinária, com esses doces tradicionais. Porque a Fena Doce trabalha muito na questão de doces finos. E a feira aqui do município do Morro Redondo tem como objetivo trabalhar a questão dos doces tradicionais. Então, paralela a Fena Doce, com a vinda dos turistas visitando a Fena Doce, que possam dar essa estendida aqui no município e conhecer também um pouco da história do doce colonial e degustar, né? E poder levar para casa também as belezas de doces que são feitos aqui também no município. Nós esperamos, né? Que muito público que venha para a região, para a Fena Doce, venha aqui também conhecer o Morro Redondo, conhecer seu roteiro turístico e conhecer os doces tradicionais que são feitos aqui. Então, a nossa expectativa é a das melhores. Com o objetivo também de fortalecer a tradição e incentivar a qualificação dos produtos e o empreendedorismo em Morro Redondo, a Emater busca apoiar e valorizar a diversificação rural. Nós temos empreendedores urbanos e rurais. A preocupação nossa, enquanto instituição, foi de oportunizar que os agricultores familiares do nosso município tivessem possibilidade de participar desse projeto. A gente acredita demais no turismo rural e acredita também que o público local deve participar, sim, desse projeto. Obviamente, dentro desse contexto, as agroindústrias rurais surgiram como uma perspectiva, uma possibilidade forte de inserção desse nosso público, do público rural. Então, nesse sentido, nós apoiamos através dos programas institucionais e, obviamente, com a produção de projetos, buscando recursos, principalmente do FEAPER, para apoiar essas agroindústrias. Um dos empreendimentos que a Emater auxiliou, via FEAPER Agroindústria, foi a Agroindústria João de Barro. São doces totalmente artesanais, sem conservantes, a maioria deles orgânicos. Temos chimias, temos abóbora em calda, doces em calda em geral e chimias em geral. Você falou também que um dos diferenciais da João de Barro é o uso de pouco açúcar. Também. O nosso produto, além de ser pouco açúcar, ele é orgânico, a maioria dele é orgânico, que são doces artesanais, como a mãe da gente, a avó da gente fazia antigamente, né? Então, o pessoal está gostando muito, está tendo muita aceitação, assim. A João de Barro vai participar pela primeira vez da Fena Doce em Pelotas. E como integrante do roteiro turístico, participa também da primeira feira de doces coloniais Morro de Amores. Então, a Fena Doce nos proporciona o quê? Nos abre um leque de vendas. É uma vitrine. É uma vitrine. É uma vitrine. Assim como o Morro de Amores, o roteiro aqui também para vocês. Vai ser um dia doce em Morro Redondo. Vai ser um dia de doces coloniais, doces caseiros coloniais. Esperamos vocês para a Fena Doce, que começa dia 31 de maio e vai até o dia 18 de junho. E no Morro Redondo, esperamos vocês também para participar da nossa feira do artesanato, do doce e do artesanato colonial, que vai ser realizado dia 11 de junho. Quando visitamos Morro Redondo para conhecer os doces caseiros e artesanais diferenciados, era noite de assembleia da Associação dos Empreendedores do Morro de Amores. E fomos até lá conversar com o vice-presidente e com uma integrante deste roteiro. Nós temos muitas diversidades. Nós encontramos sítios que podem ser feitos trilhas, nós encontramos pousadas, hotéis. Nós também temos agroindústrias, onde tem diversos produtos coloniais. Tem lugares onde você pode tomar um café colonial, fazer um almoço colonial. Tem lugares para eventos, tem vinícola. Então eu acho que essa diversidade é o nosso grande diferencial. Isso representa uma inovação que a cidade teve. Morro Redondo é uma cidade pequena, porém é uma cidade com muito potencial. Ela fica perto de grandes centros, cidades com muitos habitantes, porém a gente preserva aqui uma natureza exuberante. Nós somos aqui, como denominamos, a Serra do Sul, a Serra dos Tapes. Então aqui a gente encontra, apesar de estar no extremo sul, perto dessa planície costeira, aqui a gente já encontra uma serra. E essa serra traz essas belezas que nós pudemos ver aqui. Então eu acredito que o roteiro de Morro de Amores, ele mostra um novo marco que a cidade Morro Redondo está trazendo. Realmente ver esse potencial que a cidade tem e conseguir vender isso aí. automaticamente trazer um maior desenvolvimento sustentável para a cidade, uma maior economia e realmente conseguir fazer com que o homem do campo tenha mais uma alternativa para poder ficar. Foi uma grande alegria de criar esse café para receber o pessoal que mora na cidade, que não tem aonde ir, que não tem uma casa, uma propriedade na colônia, para passar o dia. Então esse aí, o primeiro momento foi esse aí. E eu era uma plantadora de fumo há muito tempo e eu estou usando uma estufa para receber o pessoal. Aí estruturei tudo, arrumei. Aí tem o SEBRAE, que deu a orientação, a Ematera, a Prefeitura, todo mundo ajudando para a gente. Então aí consegui trabalhar e a gente foi o primeiro a ser inaugurado. O primeiro ano foi, assim, bem difícil, né? Porque a gente não tinha ainda, não era ainda conhecido e aí não tinha ainda divulgação. Mas agora, assim, agora cada um que vem ele já vai trazendo mais outro e aí vai indicando e o pessoal está procurando também para dar as informações. Vale a pena participar do Morro de Amores? Vale a pena. Nós estamos gostando muito e o pessoal também. nossos clientes são fiéis e gostam muito. E as crianças, então, chegam a chorar na hora de ir embora que querem ficar mais um pouquinho. Muito bom.